Boa noite! Segunda-feira, 16 de abril, está entrando no ar o Esporte 56. Boa noite, Michel! Grande, Marco! Hoje você trocou seu visual rosa, apesar que tem um rosa na camiseta. Hoje eu vim de branco, agradecer aí meu amigo Dudu Mineirinho, abração pra você, Dudu. Ele que tá vestindo Itatiba toda aí. Hoje eu vim de branco porque não vai ter comercial, Marco Frossá. Ontem já teve muito comercial. É, já teve comercial. Já teve. É, você tá engraçadinho hoje, né? Já teve comercial. Que beleza! O Esporte 56 hoje recebe também Sérgio Luiz Andrade Lanzac, atacante do Nidos Atetur. Boa noite, Serginho! Obrigado pela presença. Boa noite a todos aí. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? E agradecer a oportunidade por estar no programa. Marco, Michel, obrigado por estar aí participando. E agradecer a todos aí que estão participando aí do programa em casa, né? E o pessoal do time lá do elenco lá do Nidos Atetur, um abraço pra todos, pro João aí, pro Foguinho, pra todo mundo lá. Pro Diguinho, que me intervou lá pro time, né? E pra todos aí. Beleza. Quero agradecer a produção, né? Que trouxe um palmeirense aqui. Porque aguentar só o Michel não está fácil. Apesar que o convidado já chegou aqui dizendo que fez um gol alá de Jauminha. Cara, tá de brincadeira, pô. Falou que fez um gol igual ao do Ganso. A diferença é que o Ganso quis chutar no meu. O cara foi cruzar. Falaram pra mim. Falaram, viu? O Serginho achou que ia entrar um cara no segundo palco. Foi cruzar, a bola caiu dentro do gol, pô. É brincadeira. Já, já tem o gol dele. Já, já tem o gol. Os melhores lances da partida. Aqui você não vai perder nada. E para participar do Esporte 56 é muito fácil. Você pode participar através do telefone 4524-4368 ou pelo MSN, esporte56, arroba hotmail.com. E hoje tem assunto pra chuchu, hein, Michão? Como diria a Roberta Valão, no pique, Marcos Frusta. Torneio dos Trabalhadores. Chave A. Tivemos Valeo B3 e Forte 1001. Teixo Itatiba A1, Vulcan 3. Holden 0, Artivinco 5. Pela chave B. Cromber C1, Fan 2. Escavone 6, Expresso Itatiba 0. Mavalério B0. Fênix Móveis 9. Pela chave C. Timavo 0, Momentive 3. Prefeitura 4, Valeo A2. Cromber B1. Teixo Itatiba B também 1. Pela chave D, Linhazita 3, Plimax 1. Mavalério A0. Cromber A1. Muito bem. Já quer emendar e mandar a categoria de base também ou não? Categoria de base começando no sábado. Bons Jogos. Categoria Sub-11. Cruzeiro 0, Morungaba 4. São Francisco 8, Rosita 1. Clube de Campo 1, Bandeirantes 5. Pela categoria Sub-13. Cruzeiro 0, Morungaba 13. São Francisco 4, Rosita 2. Engenho 0, Bandeirantes A0. Itatiba A3, Itatiba B1. Eldorado 0, Operários Lance 3. Pela categoria Sub-15. Cruzeiro 0, Morungaba 4. São Francisco 4, Rosita 2. Engenho 1, Bandeirantes A também 1. Itatiba A5, Itatiba B0. Eldorado 1, Operários Lance 6. Muito bem. Quero agradecer a participação do pessoal no MSN. É impressionante o que apareceu de Santista aqui no Centenário. Márcio Bugim, Vitor Brunelli, Celsinho. Está cheio de Santista aqui comentando do Centenário do Santos. Uma festa muito bonita, viu, Marco? No sábado, o Santos estreou o uniforme novo, o uniforme todo em azul. E o time titular atuou contra 100 crianças. Tanto o menino quanto a menina foi muito bacana. Neymar dando um show de bola. Teve uma hora que o menino roubou a bola dele e catou o moleque, jogou o moleque para trás. Foi uma festa muito bonita do Santos, o Pelé descendo de helicóptero. O Santos é um time que tem muita história para contar, viu, Marco? Fica difícil montar a seleção. Eu acompanhei no final de semana a dificuldade da crítica e da crônica esportiva era montar a seleção dos 100 anos. Porque tem muita gente, né? Como é que você escala o ataque do Santos? Boa pergunta, né? O melhor ataque do Santos. Eu vi muita gente colocar Robinho, Pelé e Neymar. Mas como é que faz com Pepe, Edu, Serginho e Chulapa? Meu Deus. Fora o meio campo tem muita gente também para colocar. Você tem Zito, Clodoaldo, Ganso, Giovani. Sobra, viu, Marco? Sobra, né? Tem muita história. Está me assoprando aqui o Serginho, que é igual ao meio de campo do Nido Zatetur, viu? É mais ou menos igual. Ah, um pouquinho, né? É quase lá, está quase lá. Um dia chega lá. Chega lá. Serginho, o Serginho é sub-15 e você não está participando, né? Porque você está jogando Amador, está jogando Varziano, jogando de noite, torneio dos garçons, aqueles que jogam de madrugada. Está jogando tudo. Ah, meu, para quem gosta de futebol tem que estar dentro em tudo, né? E o mais importante foi essa vitória no Amador, né, Serginho? A gente vai falar do Varziano já já também, mas essa vitória no Amador credencia unidos da Tetur é brigar pelo título, né? Uma equipe que tem ainda dois jogos apenas realizados, já consegue somar três pontos aí, tem um longo caminho a percorrer, né? Sim, a gente tem aí alguns jogos aí que a gente vai ter que fazer ainda, mas assim, no primeiro jogo a gente teve muitos esfalques, né? Mas agora a gente conseguiu aí recuperar aí, somando três pontos e a gente tem tudo para conseguir a classificação e chegar na fase final também. Vitória importante ontem. Ah, vitória importante, né? Time difícil, né? O operário lá é sempre difícil, né? É sempre complicado estar jogando lá no campo deles, né? Eles já conhecem o campo, tem a torcida também que está sempre ali ajudando eles, tudo. Mas a gente foi aí certinho no jogo, tocava bem a bola e graças a Deus a gente conseguiu aí a vitória importante lá no campo deles. Você sabe quem foi o rei do Operários? Sabe quem? Marco Frossá, o rei do Kaki já atuou muito lá no Operários. O rei do Kaki. Que beleza. Não foi você que é? Que beleza. Que beleza. Caiu o papel. Calma, Marco Frossá. O rei do Kaki. Que beleza. Mas jogar contra o Operários lá realmente não é fácil, né? Não é fácil não. Eu joguei acho que uma vez lá. O campo muito bom, o campo é grande, é um campo duro, a bola rola mesmo lá, né? O campo é grande também, né? Agradecer ao Operários também pela equipe lá. Já já tem a matéria nossa aí também. Receberam legal. Ontem um jogo de muita qualidade lá. Muito bem. Já que estamos falando dos campeonatos da Liga Itatibense, vou pedir para colocar para a produção colocar aí para a gente os quadros com os resultados e a classificação do campeonato. Ainda pela terceira rodada, o Unidos da Vila perdeu em casa para o San Francisco. Palmeirinha e 1º de Maio empataram em 1x1 no estádio Vista Linda. E o Bandeirantes venceu a Alvorada por 2x1 no Abílio Sanfins. O San Francisco lidera com 100% de aproveitamento. O Palmeirinha é o 2º colocado com 5 pontos. O Bandeirantes e 1º de Maio tem 4 pontos. Em 5º colocado aparece o Unidos da Tetur com 3. O Operários também tem 3 pontos e está na 6ª colocação. O Alvorada é o 7º colocado com 1 ponto. O Itatiba é o 8º colocado também com 1 ponto. E o último colocado é o Unidos da Vila com menos 2 pontos. É isso aí. Está aí os jogos, o final de semana e a classificação. Faltou um jogo, né? Faltou um jogo do Unidos da Tetur, né? Nós tivemos aí a equipe do Operários Lança em casa perdendo por 2x0. Já já nós vamos ver o Lança. E nós temos alguma correçãozinha aí, Marco, para fazer na tabela de classificação alguns critérios de desempate. Então, ó, oficial a tabela é a seguinte. Primeiro lugar, São Francisco com 9 pontos. Segundo lugar, Palmeirinha com 5. Terceiro lugar, 1º de Maio, que tem o saldo de gols aí um pouco melhor que a equipe do Bandeirantes. E o Bandeirantes em seguida com o mesmo número de pontos na quarta colocação. Explica para quem está em casa. O cara às vezes está em casa, mas o time tem menos 2, vocês estão passando a classificação errada. É, a equipe do Unidos da Vila tem menos 2. Nós vamos chegar lá, que é o último colocado, porque nós tivemos aquele julgamento na terça-feira de Unidos da Vila e Alvorada. O jogo que não terminou nem o primeiro tempo. A Liga descartou esse jogo, não houve um vencedor. Puniu a equipe do Unidos da Vila perdendo 3 pontos. A equipe do Unidos da Vila havia começado o campeonato empatando em 1x1 com a equipe do Bandeirantes lá na Secap. E esse jogo, esse ponto ela perdeu e perdeu mais 2. Então a equipe do Unidos da Vila está com menos 2, praticamente fora do campeonato já. A equipe do Unidos da Vila, a equipe do Alvorada teve 3 jogadores suspensos. O Ricardo Gambeloni, o Ricardinho Gambeloni, por 4 jogos. O Carlãozinho também por 4 jogos. E o Rafael Lima por 1 jogo. Provavelmente deve ter cumprido essa rodada aí, tá? O Alvorada ficou na oitava colocação sem nenhum pontinho. Muito bem. A gente vai fazer um rápido comercial. Tem muita coisa pra falar ainda. Rápido o quê? Comercial. Ah, desculpa. É, vamos fazer um rápido comercial. Voltamos já já, não saia daí. Tchau, tchau.